Nunca passou cera não? Não Se passar cera bloqueio Aí você tem que alargar assim, por igual No ponto todo Tu vim pra deixar no ponto e já recebeu o primeiro brisante Aí o primeiro brisante não deixa essa mancha voltar Se você só limpar ela volta com um mês, dois meses Entendeu? Aí que ela já sai imediato Já que não passa o paninho já fica novo Só virando aqui né? Só virando aqui né? Só virando aqui né? Então um de cara vai dar pra você aí Esse aqui já é arranhado mesmo Sai também Sai? Sai também Aí também? Deixa eu ver É se você for fazer esse pedaço e pegar dois Não É sujo Porque anda no asfalto vai Vou olhar já Deixa eu ver Deixa eu ver Que bom Que bom O removedor eu tiro esse cardíaco todinho Aí enxágua bem seco aqui Não vou apagar não Tá E aí depois do pis bem seco aplico pro reabilizante O brilho é igual a passar maceira Pano e voa Joga em cima do pano e puxa o brilho Aí você repete de quatro a seis da irmã Mas tem que esperar secar porque senão nunca sai da primeira Eles estão no lugar seco Tem que ser água à vontade Tem que ter um lugar Aqui gente A gente tinha contratado uma empresa De limpeza mesmo E Que é bom é uma esponjinha pra sair tudinho lá dentro do porta, entendeu? Foi na última semana que a mulher saiu que ela fez sempre Eu acho que foi uma sacanagem Não foi janeiro Que é bom passar aquela esponjinha de lavar vazio Só um bolinho só pra você ver Já tá limpando, ó Vem Nossa Você não descobriu o exame, José? Eu não acho que tá indo no banheiro lá E o exame